Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos dar início ao nosso painel aqui no Palco Sócrates, com o tema Estimulando a Participação das Mulheres na Tecnologia e em Projetos de Software Livre. Para comprar o nosso painel, nós temos a Aide Svab, a Adriana Costa, a Eliane Domingos, a Cláudia Archer e eu, Celeste Farias, que vou obedear esse debate. Para começar, cada uma vai se apresentar e falar o que fala, o que faz, e a gente vai dar início à discussão. Atrás, embaixo. Está funcionando? Vocês estão ouvindo? Então, está bom. Meu nome é Aide, eu sou engenheira civil. Eu faço parte de um grupo de software livre, lá na Escola Politécnica, chamado Polignu. E dentro do Polignu, nasceu um grupo de estudos de gênero chamado Poligem. Então, acho que esse é o motivo pelo qual me convidaram para estar aqui. E aí, acho que mais para frente, eu falo mais um pouquinho sobre as possibilidades aí, dentro da área de software livre para mulheres. Oi, meu nome é Adriana, eu sou analista de sistemas. Eu participo da comunidade de Curitiba Livre, de software livre em Curitiba. Eu também tenho um blog que chama Mulheres, Tecnologias e Oportunidade, que eu reúno os grupos sobre esse assunto. Mais para frente, eu posso explicar melhor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliane Domingos, sou do Rio de Janeiro. Eu sou empresária, eu tenho uma empresa de tecnologia que atua na área de software livre. E eu faço parte também de comunidade de software livre do Rio de Janeiro. E fomento muito as tecnologias livres. E eu também faço parte de uma comunidade, de uma entidade que mantém um produto livre. É uma suite office, que é o Libre Office. Eu estou enfeitada aqui, parecendo uma árvore de Natal, mas tudo bem. E mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Ok? Meu nome é Cláudia Archer, eu sou lá do Maranhão. E eu sou professora universitária. E fui a fundadora da CL Maranhão. E daqui a pouco a gente vai continuando o debate, a gente vai falando sobre o que a gente faz e como a gente tenta mobilizar as mulheres para a tecnologia. Meu nome é Celeste Farias, como falei no início. Eu também sou do Maranhão, minha companheira está aqui do lado. Eu sou professora do Instituto Federal do Maranhão. Então, eu ministro aulas tanto no curso superior de sistema de formação, quanto no curso técnico de formática. As disciplinas que eu trabalho, voltado para algoritmo, linguagem de programação. Então, eu trabalho com linguagem de programação livre. E atualmente, sou responsável pela disciplina de fundamento de software livre. Então, a questão de software livre dentro da instituição onde eu trabalho, hoje está sob a minha responsabilidade. Para lá iniciar nossas conversas, eu queria saber das meninas quais os espaços conquistados por cada uma e quais os projetos que as mesmas trabalham, se os espaços conquistados vieram a partir desses projetos. E quais as contribuições que vocês veem a partir desses projetos que vocês estão gerenciando. A gente pode começar com a IB. Repete as pontas que foram antes, as pontas que eu perdi. Tá. Quais os espaços conquistados para você? Nos projetos que você trabalha, se foi a partir de um projeto que você foi convidada, se você está gerenciando. Quais esses espaços que você conquistou utilizando a tecnologia? Beleza. Então, uma das coisas que foi muito importante, pelo menos para a minha formação, foi a atuação de forma colaborativa. E a gente atuava dessa forma, mesmo antes, eu atuava dessa forma, mesmo antes de conhecer software livre na vida. Por quê? Porque eu fazia parte do movimento estudantil. E lá em São Paulo, na USP, a gente tem a escola politécnica, que está fazendo aí seus 120 anos de história. Nunca teve uma diretora mulher. E até, em algum momento, eu fui eleita presidente do Grêmio da Poli, que foi a primeira presidente mulher do Grêmio da Poli. E isso foi um fato. E isso causou uma certa tensão. Que, para mim, naquele momento, é uma coisa meio estranha. Como assim nunca teve nenhuma antes? Não é estranho e tal? E aí eu percebi que tinha algumas questões ali que não eram tão trivial e tudo mais. Mas, muito por conta do movimento estudantil, a gente sempre trabalhou com construção e realização de coisas na vida. E, por conta desse fato ter acontecido, a pessoa que estava aqui antes, que era o Felipe Sanches, que é o Juca, ele era parte da gestão com a gente em 2007. E aí a gente, enfim, falava, falava, falava de software livre, e eu, sempre muito reticente, eu falava, imagina, vê esse negócio, está com nada, enfim, né? Eu falei, tá bom, vou tentar esse negócio aí. E descobri que é uma coisa muito bacana e que tinha muito mais a ver com o que eu pensava sem o que eu soubesse. E eu descobri o software livre dessa maneira, principalmente como usuária. E aí, a partir desse momento, a gente começou a pensar nisso dentro do ambiente universitário, dentro do ambiente de produção. e a gente, até hoje, na Poli, não tem nenhuma linha de pesquisa em software livre, infelizmente. Não tem uma disciplina em software livre. Embora no nosso Instituto da Frente, que é o Instituto de Matemática e Estatística, no INUSP, a gente tem já o Centro de Competência em Software Livre, que eu vi nascer nesse período que eu tive na universidade. Então, é uma coisa ainda que as pessoas estão despertando para a importância do software livre. Fui bolsista do CCSL durante um tempo, principalmente para a gente organizar a Semana de Software Livre. Então, a gente já está, esse ano vai acontecer a terceira Semana de Software Livre, então a gente está indo para o terceiro ano. A gente consegue congregar pessoas e aí produção acadêmica e não acadêmica em torno do tema. E um pouco antes disso, a gente resolveu que, como assim, não tinha iniciação científica. Não tinha disciplina. E a gente queria fazer alguma coisa com o software livre, a gente fundou um grupo chamado Polygnu, porque a gente resolveu que a gente queria fazer alguma coisa com o software livre. Se a gente não fizesse, não fundasse, não ia ter. Então, a gente fundou em 2009 o Polygnu. O Polygnu contribuiu com algumas coisas, contribuiu com a Libre DWG, que é uma biblioteca para tentar fazer a conversão dos arquivos .dwg, que é a do CAD, que assim como o pessoal do LibreOffice pode até pontuar mais para frente, uma das grandes entraves é a questão de você conseguir a interoperabilidade entre os softwares. Então, uma das coisas que a pessoa reclamava muito e que melhorou muito, por exemplo, no LibreOffice, é eu posso pegar um .doc, um .docx, aliás, o LibreOffice lia .docx quando o próprio Word, de versão mais nova, versão antiga, não ia, você tinha uma incompatibilidade entre os próprios coisas da Microsoft, enquanto o LibreOffice conseguiu dar esse salto. Então, para o usuário, era uma coisa importante ter essa leitura de outro tipo de arquivo. Então, o pessoal trabalhou um tempo na questão da Libre DWG, por entender, porque a gente estava na escola de engenharia, por usar muito programa gráfico. Aí, a partir daí, a gente também fez muitos cursos de difusão de software livre, de difusão de ferramentas livres, então, difusão de LaTeX, de GIMP, curso de GIMP, e chamava a gente para desenvolver aplicativo sempre usando linguagens aí que têm comunidade ao entorno delas. A gente participa de alguns hackathons, sempre tendo em vista a transparência pública, porque o que mais me atrai não é o software livre em si, é a cultura livre, é a tecnologia livre, é a ideia de que você tem algo, você tem um conhecimento na sociedade e que você pode... E que, assim, hoje a gente não está na sociedade que a gente está porque a gente nasceu e reinventou toda a roda. A gente hoje, só para onde a gente está, e só pode ter grandes descobertas, porque a gente teve uma sociedade que acumulou muito conhecimento antes da gente chegar aqui. E eu acho que a ideia da cultura livre como um todo, e aí isso vai se desdobrar em tecnologia, especificamente em software, isso se desdobra nas relações dentro das comunidades, isso se desdobra em mecanismos de estudo e tudo mais, é essa questão do compartilhamento e da colaboração. Então, assim, a gente precisa, a gente junto é mais forte, a gente colaborando é mais forte, do que só estritamente um paradigma competitivo já ultrapassado. Existe uma certa possibilidade de competitividade saudável, se a gente também tiver uma colaboração saudável. Isso foi o que me atraiu muito para o grupo de software livre, que me mantém no grupo até hoje. E chega um ponto que a gente tinha poucas meninas no grupo, e eu só tinha eu no grupo, e aí agora a gente tem duas ou três meninas no grupo, que é um avanço de 200%. Mas, chega um ponto que incomoda, assim, né, sempre ter a mesa, e era sempre eu. E aí a gente chegava à mesa com 15 pessoas e eu. E aí a gente resolveu começar a puxar essa discussão em 2012, há um tempo atrás, e a gente fundou o Poligem. O Poligem não é necessariamente mulheres que desenvolvem código, mas são mulheres que discutem tecnologia. E é muito louco que a gente chega muitas vezes na questão da liberdade, inclusive na tecnologia, partindo do outro princípio de discussão, que é a mulher tem que ter liberdade, a mulher tem que ter liberdade sobre as suas relações, sobre o seu corpo. E aí a gente começa, e quando a gente aprofunda esse debate, é muito maluco que isso chega no software livre em algum momento. Então, as coisas, elas não são dissociadas. A forma com que você vê o mundo, ela não está dissociada da forma com que você produz ciência, da forma com que você age profissionalmente, da forma com que você tem as suas relações pessoais. Não sei, basicamente, o que eu trabalho, né, dentro da área de tecnologia e tecnologias livres, o que eu, a minha trajetória foi basicamente essa. Hoje, o Poligno está tentando fazer o seu primeiro MOOC, né, a gente está tentando fazer o, a gente está entre o OpenMock e o EDX, são duas plataformas livres para MOOC, de LaTeX, porque a gente sempre abre o curso LaTeX, sempre tem três vezes mais gente do que vaga, e a gente fica com muita dor no coração para falar, você vai vir e você não vai, e todas as vezes, todos os anos, todo semestre. Então, a gente resolveu que a gente queria fazer o MOOC. E a gente está, nesse momento, fazendo a produção do MOOC, com uma bolsista, a primeira bolsista que a gente tem, todos os bolsistas que procuraram, a gente antes eram meninos, esse ano a gente teve uma menina que se interessou, que eu acho que não é por acaso. E o Poligem, a gente também tem uma bolsista específica do Poligem, que a gente está com um programa de mentoring, que a ideia é que as meninas enxerguem e planejem as suas trajetórias profissionais. Muitas vezes, quando você tem uma menina na sua trajetória acadêmica na faculdade, a menina, ela, ah, mas você já pensa em ter filhos, não sei o quê, é óbvio, é só uma pergunta comum e não tem por que não fazê-la, de alguma forma. Mas ela é muito menos perguntada, você já pensou no plano de carreira? Onde você quer estar aqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 10 anos? Os meninos, eles têm muito mais esse aporte. Então, o Poligem, ele está trabalhando nesse projeto, neste momento. Tá. Adriana? Esqueci até a pergunta. Fala um pouco da tua experiência na questão da inserção da tecnologia, o que você tem fazendo, os espaços conquistados. Assim, antes de entrar na faculdade, eu nunca tinha pensado em seguir a área de TI. Quem gostava muito dessa área era o meu irmão, mas eu sempre acompanhava um pouquinho ali longe, mas nunca tinha imaginado, senão era o meu sonho fazer um curso de ciência da computação, por exemplo. Acabou que eu entrei no curso na área de tecnologia, mais por acaso do que por desejo de seguir naquela área, e acabei me identificando muito. E, engraçado, que no meu curso, eram 25 pessoas no início, e no final formaram 7 pessoas, sendo que eram 5 meninas. Foi um caso inédito e único até hoje na universidade, que teve mais meninas do que meninos formandos. E, assim, nessa área de TI, a gente acaba encontrando, às vezes, mulheres que servem de inspiração, mas que não necessariamente são da área de TI. A minha inspiração, assim, para começar a pesquisar mais sobre esse número reduzido de mulheres na área de TI, foi uma professora. Era uma professora de letras, da área de letras, mas ela também fazia uma pesquisa na área de tecnologia, de inclusão de mulheres na tecnologia. E ela era uma pessoa incrível, e, assim, ela tinha uma história de vidas que deixou todo mundo até meio sem graça, quando a gente ficou descobrindo pelo Google, né? Que ela... o marido dela tentou matar ela. Ela foi saqueada, tudo ficou super mal em casa, encontraram ela lá. E, a partir daquele momento, ela começou a se envolver com projetos que envolvam a proteção das mulheres, e acabou se inserindo na área de mulheres e TI. Então, ela conseguia... ela fazia alguns projetos, até nacionais e internacionais, voltados para a inclusão de mulheres na tecnologia. Então, assim, foi a partir daquela experiência terrível, né? Foi um trauma na vida dela, mas também serviu para que ela ajudasse outras pessoas, né? Tanto na parte, assim, de violência familiar, mas também ela pensou, bom, não vou ficar só nisso, né? Vou começar a pensar em como incluir mulheres na área de TI, que era uma área que ela gostava, apesar de não ser uma pessoa da TI, né? Ela era da Letras. E, assim, com esse exemplo dessa mulher, assim, super forte, eu comecei a me envolver na área e a pesquisar um pouco, assim, por que será que tem poucas mulheres? Por que será que a minha turma tem mais mulheres que homens, né? E aí a gente descobre que, realmente, existem poucas mulheres, e aí a gente começa a pensar, mas... Tá, eu sei que tem poucas, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Tem até um dado que foi comentado no FIRI que, nos Estados Unidos, os eventos de software livre têm aproximadamente 45% de mulheres. No Brasil, são 10% de mulheres. Então, é um número reduzido, mas a Valeria Aurora, que foi a pessoa que comentou isso, ela disse que no Brasil tem um lado muito positivo. Por exemplo, grandes eventos como o FIRI, como a Campus Party, esse ano também, tem a política anti-assédio, né? Que você já é uma colaboração, não só para as mulheres, mas, de modo em geral, como que as pessoas devem respeitar a minoria. Porque, às vezes, assim, não é só o fato de ter poucas mulheres na TI que intimida, né? Sempre, quando você é minoria em uma área, você sente um pouco de dificuldade de se firmar ali. Um exemplo bem prático, assim. A gente não é tão acostumado a lidar com as minorias. Vou citar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu liguei num salão e eu era atendida sempre por uma mulher para fazer a sobrancelha. Aí, eu liguei lá e falei, olha, a Denise está de férias. Tem o Cristiano e o Marcos. Aí, na hora, eu pensei, agora, né? Eu, porque é homem, eu não vou, vou desmarcar. Ah, não, eu vou, né? Porque se ele está trabalhando lá, ele deve ser bom. Então, fui lá, fiz e ficou ótimo. Então, esse é um ponto importante, assim. A gente não tem que pensar no gênero, né? Porque se a pessoa está ali, naquela empresa, fazendo aquele trabalho, é porque ela possui qualificação. Então, a gente não tem que pensar, assim, no gênero. Ah, é homem, é mulher. Se é homem, faz o serviço melhor que a mulher. Não, a gente tem que pensar na qualificação da pessoa, né? A vaga existe ali para uma pessoa, independente do gênero. E, a partir dessas experiências que eu tive assinada do Software Livre, eu comecei a me envolver um pouco nos eventos. Eu ajudo a organizar alguns eventos em Curitiba. E a gente vê que o número é reduzido. Então, assim, no meu blog, que quem quiser acessar é softwarelivre.org.br Eu busco reunir, que é esse aqui que está aparecendo, reunir alguns grupos. Não é um grupo de meninas. O que é esse blog? Esse blog é um lugar que eu encontrei para colocar todos os grupos de mulheres na área de TI que existem e que funcionam. Porque, assim, quando você digita lá no Google, mulheres na TI, mulheres informática, às vezes é difícil você conseguir achar um grupo que é ativo. Porque existem alguns grupos que existiram por pouco tempo. E aí você fala assim, ah, poxa vida, eu não sei agora. Eu mando e-mail lá e ninguém responde. A atualização do site é de 2010, 2008. Então, a minha ideia foi essa. Eu falei, bom, vou criar um blog e eu vou procurar esses grupos, pesquisar o contato deles, seja site, seja redes sociais. E vou colocar aqui para que as meninas possam acessar aqui e se identificar com algum deles. E ver qual é a melhor maneira que elas podem participar. Porque, por exemplo, existem grupos que são para áreas técnicas. Outros grupos, necessariamente, você não precisa ser de uma área técnica. Por exemplo, na área de software livre. Existem grupos como o Ubuntu, o Debian para mulheres, que você não precisa ser uma programadora. Você pode, por exemplo, ajudar na tradução. Então, assim, existem várias opções para que as mulheres sejam incluídas na TI. E a minha intenção é essa. Eu sempre coloco algumas inspirações para a gente. São mulheres que, de alguma maneira, têm destaque, tanto na TI quanto em outras áreas. Por exemplo, eu não sabia que na TAM existe uma presidente. O ano passado, a Claudia Sander, ela foi eleita a primeira presidente da TAM. A GM, que é uma montadora multinacional. Esse ano, foi eleita a primeira presidente da GM, a Petrobras. Em 2012, a Graça Foster foi eleita a primeira presidente da Petrobras. Então, a gente vê que está mudando, né? Que mulheres estão assumindo altos cargos, né? Que antigamente, assim, era impossível você pensar uma mulher, por exemplo, presidente de uma montadora. Porque algumas pessoas acham que a mulher e carro pode ser que não combine. Nada disso, né? A Mary Barras foi lá e mostrou para todo mundo que ela é qualificada para assumir aquele cargo. Assim como o Banco Central dos Estados Unidos. No final do ano, foi eleita uma mulher que é presidente. Então, o meu movimento é esse. Eu participo de grupos de software livre, organizo alguns eventos, né? E tem poucas meninas. Por exemplo, nesse que eu participo, tem três meninas. O resto são homens. E aí, a gente tem que tentar, assim, Nessa minha participação, o que eu posso fazer? Às vezes, eu tento fazer uma pesquisa, ver, assim, O que a gente fez? O que vocês acharam legal nesse evento? Ah, eu achei que isso é legal, eu achei que isso não é legal. Ah, então, isso daqui a gente pode não repetir da próxima vez. Isso daqui a gente pode repetir. Então, é isso. Eliane? Bom, pessoal, eu trabalho com TI desde os oito anos de idade. Por incrível que pareça, agradeço aos meus pais por esse incentivo. Sou de uma época em que o teclado era ligado num televisor de tubo preto e branco. E, dali, os meus pais compravam manuais e livros Onde tinha todo o princípio e início de programação. Então, eu e minha irmã, a gente acabou seguindo esse caminho da tecnologia. Acho eu que por incentivo dos próprios pais. Que naquela época não tinha, vamos combinar, eu tenho 41 anos, tá? Eu acho que há muitos anos atrás, você não tinha esse boom de tecnologia que tem hoje. Nem na época dos nossos pais. Então, isso muito eu devo a eles, tá? Eu trabalhei por 20 anos numa empresa. Fui seguindo, subindo cada degrau. Comecei a minha história 15 anos, matando aula. Perdeu o ano no curso de inglês. Tomou puxão de orelha. Mamãe, agradeço a ela pelo puxão de orelha. Parou de pagar o curso. E, daí, eu fiquei desesperada. E, daí, eu comecei a procurar alguma forma de ter como bancar esse curso. E, daí, eu comecei a trabalhar como ajudante de matrícula. E, aí, eu acabei, depois, sendo contratada com 17 anos. Comecei como auxiliar de escritório. Depois, como auxiliar de informática. Depois, como analista de suporte. Depois, como gestora de TI. Até que, um belo dia, a minha casa caiu. Né? Depois de 20 anos de casa. Essa é uma realidade, né? Empresas privadas. A gente tem dessa. Você pode entrar e pode sair. E, daí, foi quando eu fiquei muito decepcionada que a gente tinha um projeto dentro dessa empresa de implementação em laboratórios, né? Onde a gente conseguiu economizar meio milhão para a empresa. E, era um projeto onde a gente estava implementando o Linux em todas as máquinas. E, depois, capacitando todos os usuários, tendo um acompanhamento e um planejamento que estava dando tudo certo. Mas, um belo dia, chegou alguém e falou, tire tudo isso, né? E, aí, eu perdi o meu trabalho. O projeto foi por água abaixo. E, eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Isso, eu já trabalhava com software livre e com comunidade. Mas, eu posso dizer para vocês que o meu envolvimento com software livre, mais uma vez, eu agradeço aos meus pais. Porque, esse espírito de colaboração, eu acho que, óbvio que hoje envolve muito. Vocês que estão aí, devem ver pessoas muito envolvidas e engajadas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que a minha paixão pela entrega num projeto desse de colaboração, é por força da educação que eu tive. Compartilhe com o próximo, ajude ao próximo. Eu acho que isso me incentivou e me ajudou bastante. Então, eu acabei me enchendo, desculpe o termo, o saco de empresas e montei a minha própria empresa. E, pensei, vai ser do meu jeito, né? Eu não gostei de ver alguém pegando o meu castelo de areia e dando um chute e destruindo por ego, né? Então, eu acho que hoje eu me sinto muito feliz de ter a minha empresa e ter o prazer de seguir com aquilo, de ver projetos na área de software livre sendo implementado, né? E eu fico mais feliz ainda porque é uma mulher que está à frente disso tudo, né? É, porque você pode parar e pensar que a mulher tem uma grande capacidade de gerenciar. Não estou dizendo que o homem não tenha, mas a mulher, ela tem mais. A mulher, no seu dia a dia, é mãe, né? Ela pode ser mãe, pode ser uma professora, né? Pode fazer almoço, né? Pode ir no salão, né? Ou seja, é multitarefa. A mulher é assim, não tem jeito, né? E aí, pessoal, eu acabei me envolvendo muito claramente com o projeto da suíte de escritório Libre Office. Eu digo para vocês que é paixão mesmo, né? Tem um coração aqui que está dizendo todo o meu amor pelo projeto, né? Está bem visível, né? Aliás, o microfone também. Acabei de colocar aqui um adesivo para ficar bem bonito fazer a propaganda. E aí, vocês vão perguntar, o que você faz dentro desse projeto do Libre Office? Você é programadora? Não, eu não sou programadora dentro do projeto. Eu descobri que eu não podia seguir a vida de programadora, porque eu acho que o programador, ele tem que estar muito concentrado, né? Dentro de um desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que desenvolvedor é um pouco ogro, né? Tem que ficar ali no seu momento, ali, programando sozinho, pensando no que ele vai implementar ali. E eu decidi abandonar isso, por quê? Porque eu acho que eu atuo muito melhor em contato com pessoas, né? Então, por exemplo, você fala, ah, no projeto do Libre Office você faz o quê? Eu divulgo o projeto do Libre Office, eu fomento o Libre Office, eu participo de vários eventos, fazendo oficinas para poder ensinar as pessoas a como lidar com uma ferramenta, né? Como, por exemplo, o Libre Office, além de outras ferramentas, como e-mail, como ferramenta de edição de imagens. Não sou designer, não sou, né? Mas eu dou meu jeito, né? Também não sou, como direi, desenvolvedora de sites e blogs, mas eu vou lá e dou meu jeito também, né? Quando eu montei minha empresa, eu não tinha dinheiro para poder fazer isso, né? Pagar alguém para fazer, né? Vai lá e dá o seu jeito. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, eu só conheço de desenvolvedora, é fora do Brasil. Eu acho que a gente tem muita essa carência de desenvolvimento, até na parte de homens, né? Desenvolvendo no projeto aqui no Brasil, não tem mulher alguma, mas lá fora a gente tem algumas mulheres atuando no código do Libre Office, tá? Por conta, só para vocês entenderem, desse meu engajamento de divulgação do projeto, né? Isso é um projeto internacional, tá, gente? Não é um projeto só aqui do Brasil. Isso é um projeto que envolve o mundo inteiro. Então, você tem pessoas de vários lados do mundo que estão ali se comunicando e você vai compartilhando, né? E eu acabei entrando na entidade que mantém o projeto, né? Continuando engajada, divulgando, colocando as iniciativas, participo testando o produto e dizendo onde é que está com o problema. E vou lá e reporto o problema para o desenvolvimento, né? Dou os pitacos lá de vez em quando, quando eu vejo alguma coisa que eu possa opinar. E este ano, ano passado, na verdade, essa entidade, ela abriu uma eleição para eleger novas pessoas para o conselho dessa entidade. E eu fui uma mulher que foi indicada para fazer parte desse conselho. E eu confesso a vocês que o que me surpreendeu é, um, eu sou a primeira mulher no conselho, né, Olivia? Você pode aí, no conselho da Fundação Document Foundation. Vou tomar posse dia 18, né? Bacana. Mas, sabe o que mais me surpreendeu, gente? Um, que era uma mulher participando. Legal. Era única também, né? O resto era tudo homem, né? Eram nove homens, doze, mais ou menos, né? Somos sete no total, não é isso, Olivia? Então, são seis homens e uma mulher. Começa a imaginar como é que vai ser isso, né? Eu já andei dando meus tapas nos desenvolvedores essa semana que passou. Mas, é aquilo, vão ter que me aturar porque eu fui eleita, fui votada. Mas, o que eu achei mais legal é, um, eu estou no Brasil. Dois, eu fui, dos sete, a segunda pessoa mais votada, independente do sexo, eu fui a pessoa mais votada. Eu chorei horrores. Porque, um, o que uma pessoa como eu, no Rio de Janeiro, né, eu moro no Rio de Janeiro, no Brasil, faz de agregador para um projeto, né, de um aplicativo? Eu estou fomentando esse projeto, né? Quem me seguir por aí e ver em redes sociais, vocês vão ver que toda divulgação que tem em volta ou do software livre ou do projeto do LibreOffice, eu sempre vou fazer um flyerzinho de divulgação porque os usuários são muito visuais. Mas, é coloridinho, é igual o celular, três chips, corzinha agora, verdinha é tin, rosinha é claro e oi é azulzinho, né? Então, é, o usuário é muito visual. Então, é isso que hoje eu faço, hoje fomento o LibreOffice, eu tenho viajado muito pelo Brasil, fomentando isso também. Fui eleita agora para o conselho da entidade que mantém o LibreOffice, estou muito satisfeita e contente, mas eu também tenho minhas opiniões, bati pé semana passada, acho que fui ouvida, estou contente com isso porque é independente de sexo, é uma opinião de uma pessoa, né? E, e é isso gente, é, o que eu tenho para dizer para vocês é que a área de TI, ela é muito ampla, você pode fazer muitas coisas. Eu já fui técnica de manutenção de hardware, é engraçado até você chegar, vai resolver um problema, estou esperando o técnico. Oi, cheguei. Não, o técnico, sim, eu sou a técnica, né? Acho que só faltou para trocar uma letrinha. Eu adorava fazer isso, tá pessoal? Abri máquina, fiz curso disso, não tive medo, achei que era interessante, gostava de mexer ali naquelas pecinhas. Então, isso é uma oportunidade, a mulher pode ser técnica de manutenção, a mulher pode, se ela quiser, trabalhar com redes, configurações de redes, cabeamento estruturado, tem um grupo chamado Mulheres na Tecnologia, que tem mulheres que trabalham com cabeamento estruturado, elas dão palestras sobre isso, né? Conheço desenvolvedoras, tá? Então, o meu recado para vocês é, se vocês acham que vocês têm alguma aptidão para isso, vai lá e segue em frente. Não tenha medo, se você gosta, não tenha medo. Eu acho que hoje a gente está muito envolvido até o último fio de cabelo com tecnologia. É blog, né? É software de televisão, é telefone, é computador, é tablet, é geladeira, tudo tem o software envolvido. Então, eu acho que a gente tem muito a agregar e eu acho que nós, mulheres, temos um poder de gerenciamento imbatível. Então, recomendo, eu estou nessa área pelo menos há uns 30 anos, como eu comecei com 8 anos de idade, então, dá para contar muita coisa daí. E é essa a minha experiência, pessoal. Bom, como eu disse para vocês, meu nome é Cláudia Acha, eu sou lá do Maranhão, né? E eu acho que eu estou aqui nessa mesa porque eu coordeno o projeto Software Livre no Maranhão. É engraçado porque no projeto Software Livre no Maranhão, eu sou praticamente a única mulher. Assim, constante eu sou a única, né? Aí tem umas que às vezes vão, vão, voltam, eu chamo, vem, vem, porque eu, assim, às vezes eu fico, ficar de uma minoria às vezes não é muito bom. Mas, assim, até nome, até mãe, eles já quiseram me apelidar, eu disse, mãe não, só tive dois filhos. Sou, posso até dia, mas mãe não. Mas, assim, eu, atualmente, eu dou aula na Universidade do Seuma, é uma universidade particular, e eu fico muito feliz que, por exemplo, nas outras universidades, pelo visto, não tem fundamentos de Software Livre, e é que duas universidades do Maranhão, lá no Nordeste, né? Com a meio-norte, praticamente, nós temos duas universidades com fundamentos de Software Livre. Eu sou advinda também da área de letras, por incrível que pareça, né? E, assim, como ela falou, eu já fui, eu entrei, eu trabalhei na Dataprev, tem 25 anos que eu trabalho com tecnologia, eu ganhei de você, que eu já estou com quase 50, tá? Tá, tá bom. Tá, ganhei, se for por idade. Então, assim, e já fiz cabo, já passei cabo, eu também era do hardware, tá? Eu gostava, sempre gostei do hardware. Esse negócio, Software, eu comecei a gostar com Linux. Não gostava muito de instalação. Então, eu já abri máquina também, já soldei, tenho algumas queimadurazinhas de solda, tá? Então, tudo que, eu acho assim, que a gente, nós mulheres, podemos fazer tudo. Da mesma forma que ela já sentiu, ah, estou esperando o técnico, eu também, certo? Estou esperando o técnico. Aí viraram assim pra mim, nossa, mas é você que vai, você que vai passar o cabo? E isso, há 20 anos atrás, eu no interior do Maranhão, vocês imaginem, eu não sou maranhense, eu sou paranaense, né? Então, e assim, eu não tenho o tipo também físico do pessoal do Maranhão. Então, chegava eu, há 20 anos atrás, com aquela malinha de solda pra passar cabo. Aí o pessoal olhava assim, você? E, tipo assim, né, não acreditavam que eu ia passar os cabos e que ia funcionar o posto do INSS. E funcionava, pior de tudo que funcionava. Tem que voltar pra lá. Não, 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 não. Certo, atualmente, o que eu faço? Eu, além de eu cuidar do projeto software livre, eu dou aula de fundamentos de software livre. No sistema de informação. O que eu observo, as minhas turmas, pouquíssimas mulheres, e normalmente, vai passando o tempo, elas desistem, não sei porquê. Certo? Não sei porquê, porque não tem que desistir. Nós estamos concorrendo igual. Eu acho que desiste, sabe por quê? Que acha que tem que desenvolver. E TI não é só desenvolvimento. Talvez seja isso. É o que eu digo pra eles, olha, no software livre, quando eu chego na sala de aula, eu digo, eu não sou desenvolvedora, tá? Eu sou ativista. Eu sou ativista do movimento software livre. Então, eu ensino conceito. A gente faz uma instalação? Faz uma instalação. Eu prefiro fazer a instalação quando a gente vai fazer a install fast, ou então o free soul. Porque é isso que a gente faz. A gente fica fomentando, tentando fomentar tudo que tem a ver com o software livre. E tentando fazer com que as pessoas entendam que não é a questão do software em si. Software, qualquer software você pode usar. Mas é a questão filosófica. Eu digo muito pros meus alunos que nós temos duas veias no mundo, tá? Ou a gente vai começar a trabalhar como um software livre em colaboração. O mundo vai se tornar um mundo colaborativo. Onde eu penso no outro. Ou nós vamos pra Blade Runner brigar por água. Certo? As duas coisas. Nós temos esse caminho. Então, eu acredito na humanidade. É outra coisa. Eu acredito na humanidade. Eu ainda não conseguiram me desiludir. Certo? Por isso eu dou aula também. Porque a partir do momento. No dia que eu me desiludir do ser humano, eu não quero mais dar aula. Certo? Porque aí o que eu vou ensinar pra uma pessoa que eu já tô desiludida? O que eu vou ensinar pro outro? Não vou ensinar nada. Então, eu quero que vocês, meninas, continuem lutando. E continuem. E venham para o software livre. Porque o software livre é um conceito. Eu acho assim que é um conceito de vida. De colaboração. De desenvolvimento pessoal. Não só de software. Mas de desenvolvimento pessoal. E aqui a gente vê, entendeu? As pessoas colaborando sem essa questão. Dinheiro, 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 dinheiro. Porque o dinheiro, gente, é o tipo da coisa. O conhecimento. O conhecimento que eu adquiro. Ninguém me tira nunca na vida. O dinheiro, eu aplico na bolsa. O negócio afunda. E acabou meu dinheiro. Certo? Agora, se eu tiver como novamente produzir aquilo, eu nunca mais eu vou ficar sem dinheiro. Porque a gente ganha dinheiro com o quê? Com o nosso conhecimento. Então, é isso. Não desistam. E procurem uma vaguinha no software livre pra vocês que vocês vão conseguir. Um abraço. Eu sou graduada em ciência da computação. Falei no início. Trabalhei 10 anos numa empresa privada. Fazendo códigos de computador. E realmente é algo muito solitário. Você não compartilha. Então, você e o computador. Não há muita discussão entre os pares. E isso me incomodava muito. Porque eu não conseguia compartilhar todo o conhecimento que eu tinha com as outras pessoas. E eu encontrei toda essa resposta às minhas indagações na docência. Então, hoje, no Instituto Federal do Maranhão, que eu dou aula principalmente de software livre, além de outras linguagens de programação, eu utilizo o movimento, a filosofia de software livre, principalmente com as minhas alunas. Então, muito tempo eu dou aula no curso superior. No Instituto Federal do Maranhão, eu sou professora EBTT. EBTT eu posso dar aula tanto no nível superior quanto no nível técnico. E eu decidi agora, em 2014, dar aula somente para o nível técnico, por entender que eu vou conseguir trabalhar melhor com as meninas de 14, 15, 16 anos. Que é um período que elas ainda estão muito na dúvida do que elas querem realmente fazer. Lá, os nossos cursos, o curso técnico informático é um curso médio integrado. Então, é as disciplinas do ensino médio, mais as disciplinas do curso técnico. No meu caso, informática. Então, as meninas vão lá fazer o curso porque tem que fazer o ensino médio, porque tem que prestar o Enem. E aí, a questão da computação, da tecnologia, fica muito em segundo plano. Então, eu procuro trabalhar com elas, estimulando essa questão de inseri-las em projetos. E aí, o software livre, ele dá uma abertura para a gente fazer isso. Então, você é muito bem-vindo para participar de projetos de software livre. E no ano de 2013, teve um projeto que eu perdi o prazo para lançar. Mas tem um projeto voltado a você apresentar as disciplinas de exata para as meninas do ensino médio. Que a gente sabe que tem muita evasão no curso superior. Não interessa o gênero. Mas, realmente, o número de meninas é bem menor em cursos da área de exata. Então, existe um projeto que vai ter, novamente, em 2014, para incentivar o uso das meninas nas áreas de exata. Como é que ele funciona? Trabalhar com as meninas do ensino médio, 14, 15, 16. E já apresentar para elas as disciplinas que elas vão encontrar depois na graduação. Ensinar algoritmo, ensinar linguagem de programação. Principalmente, linguagem de programação livre. Então, existem várias linguagens de programação que são simples de aprender. Você não precisa, hoje, se matricular no curso técnico de informática para aprender programação, por exemplo. Então, esse projeto é pensado nisso. Fazer com que as meninas conheçam primeiro. E aí, quando for para a universidade, realmente, Ah, eu quero fazer ciência da computação. Eu quero fazer engenharia da computação. E aí, eu estou trabalhando com as minhas alunas de ensino médio, exatamente para estimular. Então, eu apresento os projetos que existem. Falo muito essa questão. TI não é só código. Realmente, não é só código. No curso de ciência da computação, você não tem só disciplinas de linguagem de programação. Você tem banco de dados, que é muito além do código, documentação. Até mesmo a questão de interface. Você pensar numa interface de um sistema hoje, não está diretamente ligado à escrita do código. Então, você pode, como mulher ou homem, estar inserido numa equipe, fazendo diversos tipos de atividades diferentes. Então, eu venho trabalhar os projetos de software livre, inclusive, na disciplina Fundamento de Software Livre, que eu dei no semestre passado. Eu pedi que meus alunos escolhessem uma instituição e se engajassem num projeto. E eles escolheram até do LibreOffice. Então, eu tenho uma aluna que, apesar de ser de sistema de formação, mas ela também é relações públicas. Então, ela escolheu a divulgação. E, apesar de não ter sido no código, mas isso trouxe um leque de opções para os outros alunos do curso e para as outras meninas também. Porque você pode vir, você pode colaborar, você tem uma lista de discussão. Então, tem vários... Você pode pedir ajuda em muitos lugares. Eu, como professora, estimulo com as minhas alunas, apresentando os projetos de software livre, dizendo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro. E, claro, isso tudo virando uma avaliação final, né? Que isso ainda importa dentro das questões da instituição. Aí, eu quero saber das meninas, que outras possibilidades que as mulheres têm hoje? Em quais projetos que eu posso me engajar? O que eu posso fazer? Aí, pode... Pode... A ID, ela trouxe uma lista de projetos para apresentar para as meninas de como elas podem ser inseridas em projetos de software livre. Então, eu vou falar aqui. Será que eu consigo falar? Não vou conseguir falar lá. Eu vou passar aqui na tela. Vem. Você fala e eu passo para você. E aí, eu vou passar aqui na tela. É, ele vai passar para mim, porque se eu ficar ali, eu não consigo falar. Então, ele vai trocar para mim a tela. A primeira tela, na realidade, é... Só deixa eu desligar aqui. Vim? Ah, deu certo, deu certo. Esse aqui do Geek Feminism Week. Então, aqui eu achei interessante. Eu estou... Estou vendo essas abinhas todas lá em cima? São vários projetos. Como eu sei que tem várias meninas aqui, eu vou passar muito rapidamente por essas abas. E aí, vocês, se se interessarem, já peguem uma caneta aí, um papel, já anotam o que vocês se interessem mais. Eu vou falar aqui muito rapidamente das coisas. Esse aqui, na realidade, é muito para justificar, né? A gente falou que são... A gente é minoria e tudo mais, mas acho legal dar dados, baseado em pesquisas, em questionários, de projetos ligados ao software livre. A gente tem o termo Floss, que é tanto o software livre quanto o open source. E aí fica a lição para a galera aí que não sabe muito o que é software livre, descobrir a diferença entre software livre e open source. Que é o termo Floss envolve esses dois. Uma das coisas que eu achei interessante pontuar, por exemplo, é que na comunidade Ubuntu, só 2.4% são mulheres. Na Pro, são 3%. Na Drupal, já vai para 17%. Então, aqui, nesse link, tem várias referências de estudos, né? Que é a Wiki. Então, quem quiser dar uma olhadinha, especificamente, de repente, aqui na plateia tem alguém que estuda essa questão da mulher, da atuação da mulher em várias comunidades. Aqui tem várias referências bastante interessantes e muitos links. Tem a Grace Hopper, não sei se vocês conhecem também, que é a Celebration of Women in Computing. Grace Hopper foi uma grande programadora, salvo engano, ela dá a linguagem COBOL. E aí, atualmente, está recebendo trabalhos. Então, quem tiver afim de escrever alguma coisa de mulher em computação, está aberto para receber trabalhos agora. E vai ter, e a Grace Hopper, a Anitaborg Institute, ela banca, tem um processo de bolsa, se alguém quiser, tanto submeter, quanto ir participar do Grace Hopper Celebration. Mais uma dica. Tem a galera do Drupal, Women in Drupal, tá? Então, procurem, se vocês curtirem essa parte de Content Management System, CMS, aí, falar de Drupal, se vocês gostarem, tem uma comunidade forte de mulheres. Gnome também tem esse programa do Outreach Program for Women, tá? Uma das coisas interessantes de pontuar é que, por exemplo, a Free Software Foundation, já em 2009, fez um mini-summit de mulheres na área de software livre. Então, assim, isso está crescendo, tem oportunidade, é uma questão de ir atrás, e a gente consegue, quem quiser, se inserir aí na comunidade, como várias pessoas falaram, não é só desenvolvendo código. Vários desses lugares, que você for ver na comunidade, tem várias funções. Então, se, por acaso, no começo, você ficar com um pouco de medo dessa questão do código, não se preocupa. Mas, se você quiser começar a fazer código e nunca fez código na vida, tem uma iniciativa super bacana aqui, que começou ano passado, chamada Rodada Hacker, que é uma oficina, é uma imersão de 12 horas para mulheres, focada em mulheres e meninas, para aprender a programar. E a ideia é que você entra lá com uma ideia e sai de lá com um projeto minimamente, alguma coisa, um blog, teve gente que fez joguinho, de acordo com o seu interesse feito no final desse dia. Se ano em dia, vai ter Rodada Hacker agora no começo de março. Fiquem espertas no site, que quando tiver aberta as inscrições, vai... Tem algumas bolsas, mas é uma atividade também paga, mas não é muito cara. Tem a Rails Girls, da linguagem Robin Rails. Então, assim, esse videozinho que tem aqui, um minuto, não vou passar, mas eu recomendo, quem tiver interessado aqui, assista. A Ruby é uma linguagem também super clean. Da comunidade Debian. A Debian tem o Debian Women Project. Então, assim, tem um programa de mentoring, né? Eu tinha comentado, do nosso, do Poligem, eles também têm o mentoring program deles. Então, se você está afim de fazer desenvolvimento Debian, existe espaço. E vai ser acolhedor para mulheres. Tem a galera aí do Java, né? Da Duques, que é essa página. Está muito pouco que eles vão atualizar essa página, que eu nem sumo. Para a galera Python aí, eu faço... Eu gosto da galera do Python, tenho o que falar. Tem o PyLadies. Então, fica com a estrelinha para vocês aí, que eu recomendo bastante. Tem também o pessoal do PyL, né? O pessoal do PyL não tem ainda uma comunidade, pelo menos eu não consegui mapear uma comunidade muito forte. E aí, qual que é o... Salete? Tem aqui da Campus, né? Qual que é? Garota e CPBR. Garota e CPBR. Tem Garota e CPBR, quem não sabe, peraí. GarotasCPBR.com.br É um grupo só de meninas que nasceu dentro da Campus. Nasceu de 2009 para 2010. A gente sabe que o número de meninas está crescendo a cada ano aqui no evento, mas no início era bem pequeno. Então, nós nos encontramos pela internet, primeiro, nós nos conhecemos pela internet. Em 2010, nós nos encontramos fisicamente aqui e decidimos fundar o grupo Garota e CPBR. No começo, ele existiu para ajudar as meninas que estavam vindo pela primeira vez na Campus para dar dicas de o que elas teriam que assistir, o que elas teriam que fazer. E nós temos um blog, garotos.br.com.br, que eu escrevo para esse blog. Eu escrevo para a área de software livre, que é a área que eu trabalho. Mas, se você quiser escrever para o nosso blog, é só falar comigo. Tem diversas áreas. A gente quer inserir as meninas nas tecnologias, não acesso ao software livre. Tem fotografia, astronomia. Todas as áreas que você encontra aqui na Campus tem uma área dedicada no nosso blog. Então, vocês podem entrar em contato comigo. Tem um grupo no Facebook. E aí, vocês podem virar autoras do blog ou, então, simplesmente colaborar em outras ações. Então, as outras páginas, tanto Garotos quanto os outros na internet aqui resolveram colaborar comigo agora. Mas tem a Garota e CPBR. A gente, aqui tem o endereço, pelo menos, que é poligno.org.br, que é o grupo de software livre que eu faço parte. E o grupo específico de gênero nosso é o poligem.poligno.org.br E aí, eu vou deixar aqui, né, que dizem que mulheres são de Vênus e homens são de Martes. Aí, tem a mensagenzinha que Marte precisa de mais mulheres e a Comunidade Pell também precisa. Então, que é uma mensagem aí que a galera da Comunidade Pell fez. Então, fica a dica aí de vários sites. Está aqui em cima. Se eu afinar alguém quiser que eu passe mais informações. Mas eu fiz, assim, um apanhado, em geral, das comunidades que a gente conhece por aí ou que a gente acaba tendo referência. Enfim, de oportunidades. Qualquer uma delas, certeza que vai receber bem qualquer uma de vocês. Entre as meninas, Cláudia, Eliane e Adriana, vocês têm algum outro projeto que as meninas podem ser inseridas? Podem falar. Aí, depois a gente vai abrir para perguntas da plateia. Tem alguns projetos que eu separei aqui. Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tem o projeto Emílias, que eles atuam em escolas no ensino médio. Então, se alguém for aí do Paraná, pode participar. O nome do projeto é Emílias Armasson Wimbitz. Tem alguns editais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, lá no site do CNPq, que é bem legal. Eles destinam verba para que instituições façam projetos voltados para a inclusão de mulheres na área de engenharias e ciência da computação. Então, de repente, você pode falar para o coordenador do seu curso na faculdade para, olha, que tal, né, se a gente inscrevesse um projeto lá. E aí, você monta a instituição, os professores podem montar o projeto, enviar e, se for aprovado, tem esse investimento do governo. Tem também o projeto Meninas Digitais, que tem em várias universidades, que é uma iniciativa da SBC, Sociedade Brasileira de Computação. Tem a Regional Sul, na Federal de Santa Catarina. Tem na Federal do Mato Grosso também. Então, esses são alguns projetos que eu separei aqui. Quem quiser ver mais, tem no meu blog, né. Gente, sobre o projeto do LibreOffice, quem tiver vontade de divulgar, quem tiver vontade de escrever, seja lá o que for, não é só sobre o LibreOffice. Eu até estava conversando ali com o meu amigo Anahuac. Ele me apresentou insistentemente para eu usar uma rede social livre, fazer o meu jabá aqui, diáspora.br.com.br, rede social livre. E aí, eu abri minha conta hoje, e aí, olha só, mulher, como é que é, né. Anahuac, pensei numa coisa, o quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dica de como a pessoa pode entrar nessa rede social, diáspora.br.com.br. Uma rede social livre, tá, pessoal? E, aguardem. Ele é um domingo, eu vou botar uma matéria sobre como você se inscrever nessa rede social livre. Se você tem alguma aptidão para desenhar, né, e se você quiser colaborar de alguma forma com projetos na parte de designer, porque sites, tá, pessoal, não é só desenvolvimento, precisa que alguém faça parte de ilustração. Então, se de repente alguém tiver interesse em fazer alguma arte, algum design, para poder fazer a divulgação de um projeto, por favor, estamos de portas abertas. O que foi? Oi? Você faz o quê? Fala pra mim. Design. Coisa linda! Me procure no final da palestra, vou segurar ela pelas mãos e pés. E, se as pessoas também, se vocês tiverem interesse, tá, em ajudar a divulgação, que eu acho que é bem importante, por favor, ajudem. Se tiver gente interessada em programar, por favor, nos ajudem. Tem muita coisa a ser feita. E a outra coisa também é... Não desistam, gente. Se você gostar, eu vou falar de novo, eu adorava fazer isso, manutenção de equipamentos. Se você tiver alguma aptidão para alguma área da tecnologia, siga em frente. Não tenha medo. Bom, meu recado para vocês é que vocês, na cidade de vocês, procurem a organização do projeto software livre. Porque cada cidade do Brasil, cada capital, tem estados que tem no interior também. Mas, em cada capital do Brasil, eu acho que tem algum projeto software livre. Então, vocês procurem, se engajem e juntem-se com os meninos, que eles, com certeza, eles vão dar espaço para vocês, tá? E não desistam, tá? Um abraço. Ajuda a divulgar, gente. Rede social livre de asporabr.com.br. Uhul! Vamos abrir agora para a pergunta da plateia. O que quer perguntar? A minha pergunta é mais de cunho cultural mesmo. Em países como a Coreia do Sul, as ciências exatas são ciências femininas. Nos cursos de TI, na Coreia do Sul, o índice de homens é de menos de 3%. Então, em turmas de 50 alunos, você tem 3 ou 4 garotos. Então, nós somos todos humanos. Então, a minha ponderação, a minha pergunta é... Bom, para mim fica claro que é uma questão cultural. A gente tem uma questão de TI menos acessível ou menos interessante para as mulheres, especialmente na América do Sul, onde eu tenho mais passagem. E a minha pergunta era, bom, se vocês acham que, de fato, é uma questão cultural. E se sim, o que é que está faltando para a gente, do ponto de vista cultural, fazer esse movimento para estimular as garotas a procurarem a TI. Parece que TI é mais feminino mesmo. Eu concordo com a ideia de que as mulheres têm uma aptidão mais interessante para o raciocínio lógico, matemático e tal. Se é que isso encaixa ou não. E que é que vocês imaginam que pode ser interessante para reverter essa, do ponto de vista cultural. Concordo com você. Eu acho que, pelo menos na minha visão, é uma questão cultural. Somos da mesma espécie. A gente nasce com o cérebro igual. Mas é importante que, assim, além das disciplinas que você tem na aula, e que todo mundo é exposto aos mesmos conteúdos na escola, você tem toda uma sociedade, você tem todo um arcabouço cultural estimulando mais e dizendo que, olha, isso é para você, aquilo não é. Tanto para meninos quanto para meninos. Meninos têm aí uma dificuldade se ele quiser ser um bailarino na vida. Se ele quiser ser um designer de moda. Então, assim, tem outras dificuldades. Se você for na Rússia, você não vai ter tanto problema para ser bailarino. Mas se estiver no Brasil, você vai. Então, não é uma questão do seu corpo, não é uma questão biológica, isso é uma questão cultural. Tem um lado complicado disso, que você tem toda uma sociedade moldada e que joga para que algumas coisas sejam reforçadas e outras sejam desincentivadas. Por outro lado, isso é uma questão cultural, é que é uma questão que muda. Se é cultural, a gente pode mudar. E como que a gente pode mudar? É tornar para as mulheres, olha, isso é para você. Se você quiser, senão, obrigada. Mas se você quiser, sinta a sua vontade. Vem, programa, mexe com o Arduino, mexe com o hardware, desmonta. Quer desmontar o seu abajur na sua casa? Desmonta, monta. Isso não é algo autorizado somente aos meninos. Afinal de contas, os meninos, quando vão remontar, também sobra peça, entendeu? Então, eu acho que o lado bom de ser cultural é que a gente está mudando. Eu também acho que é uma questão cultural. Algumas pessoas podem achar que falta referência, faltam referências femininas. Na verdade, não falta. Existem muitas referências. Então, eu procuro ser mais uma dentro da sala de aula, para as minhas alunas. Falei assim, ah, isso é para você. É uma frase que eu uso muito, em sala de aula. É para você, você pode, tem isso que você pode fazer, tem aquilo ou outro. Então, eu trabalho muito, até a questão um pouco psicológica também. Porque é cultural. O pai fala que não é, a mãe fala que não é, ou talvez o irmão. Ou até, por ter mais meninos na turma, elas se sintam mais retraídas em trabalhar. Então, eu procuro me aproximar ao máximo na questão da docência e fazer elas entenderem que elas conseguem fazer. É tranquilo, não é uma questão de gênero. Então, fico feliz por ter retorno de muitas. Então, elas falam assim, ah, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. E aí, eu continuo nessa maré. Então, eu acho que cada um de nós tem uma responsabilidade referente a isso. Mas, com certeza, é uma questão cultural. Alguém tem outra pergunta? Oi? Oi, meu nome é Camila. Eu olho para a cara de tecnologia desde os meus nove anos, que foi quando minha mãe... Está ouvindo? Não. Oi. Meu nome é Camila. Eu trabalho, mexo com tecnologia desde os meus nove anos, que foi o meu primeiro computador que minha mãe me deu. E eu quebrei ele com dez anos e com o CTL inteirinho também. Inclusive, eu entrei na área de... Aliás, comecei a mexer com o web, meu primeiro site de games foi com 12 anos, que é a nova era dos jogos e tal, essas coisas. E hoje eu trabalho com administração de servidores de aplicação e servidores virtualizados. E uma coisa que eu percebi é que não era essa área, até pelos cursos que eu faço, que eu tive que fazer curso de lino, que eu trabalho com a cor solares, eu tive que aprender a virtualização de hardware. E várias escolas que eu fui, rola uma certa intimidação, tanto dos professores homens, tanto da sua turma, que todos os cursos que eu fiz, a grande maioria era de homens. E todos sempre têm uma piadinha, ser sexista, sobre o fato de ter uma mulher. O professor sempre faz questão de dar um destaque de nossa, você é a menina número 24, que eu dou aula em dez anos. E eu acho isso complicado, eu acho que isso intimida as meninas, até na minha graduação, que minha sala tinha até bastante mulher, mas sempre quando alguma coisa dava errado e tinha uma menina ali, o professor ou o próprio aluno fazia questão de pontuar, que tinha que ser mulher. Eu queria saber como lidar com isso de uma maneira de, onde eu posso recorrer para dar um jeito nisso. Porque eu não sei se adiantaria você, em uma diretoria, falar, olha, aconteceu isso, só que é tratado como piada. Então eu gostaria que alguém falasse sobre isso, como lidar com isso. que eu acho que é a maior dificuldade. E aí, Camila, Camila, né? Ó, Camila, é o seguinte, isso aí é cultural, não tem muito jeito não. O que você tem que fazer é mostrar a tua competência, que acaba, uma hora acaba. Eu tive um fato na data prévia, vou contar rapidinho, do rapaz que foi, a gente tinha que fazer, refazer os 2G, era que estava mudando o 2G lá, modernizando tudo, e a gente fazia o cabeamento. Ele chegou lá, ele olhou, nossa equipe era, para variar o Maranhão tem muita mulher, né? Tudo quanto é canto, né? Que não é, normalmente não é habitado por mulheres. Então, o que que acontece? Ele pegou, chegou lá, tinha duas mulheres na equipe, nós éramos quatro, tinha duas mulheres na equipe. A primeira coisa que ele olhou para a gente, falou, foi o seguinte, Ih, tem tanta mulher, entendeu? Tipo assim, lascou, né? Porque era coisa de fazer o DG, passar a cabo, então ele já achou que ele ia trabalhar mais do que o normal. Aí eu peguei, né, era a minha vez, minha primeira, assim, DG fazendo, meu primeiro DG, eu fiz os cabeamentos, tudinho, botei, passei os cabins, tudo bonitinho, testei, bati todos os cabos, testei, estava tudo direito. Aí, não funcionou o modem. Aí eu falei, ah, não foi, eu fui toda humildezinha, né? Ah, não funcionou o modem e tal. Aí ele, você deve ter errado, bate cabo de novo. Fui lá, bati o cabo, né, de novo, pá, 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 pá. Estava tudo certinho, meu estava tudo certinho. Aí eu falei, ué, está tudo certo. Aí eu fui lá embaixo. Aí ele, eu falei, continua sem funcionar. Aí ele falou assim, e eu já bati o cabo de novo, agora bate o teu, né? Porque era a parte lá em cima e a parte lá embaixo. Ele começou a fazer o batimento dos cabos, né? No quinto ou sexto, quem tinha errado? Ele. Minha filha, ele passou o resto da semana a coisa mais mansinha que você podia saber. Pronto, acabei com ele, entendeu? É assim que a gente tem que, é aquela coisa, mostrar a competência. Em qualquer canto, tanto faz ser homem ou ser mulher, você só se estabelece se você for competente. É isso. Não tem que brigar, não tem que fazer nada. Apenas fazer bem feito, tá? Eu vou te dizer o que eu faria, como eu já fiz muitas vezes, até quando eu comecei a fazer meus cursos de Linux. Uma mulher, 20 homens. Piada? Com certeza. Mas não existe nada mais intimidador do que você chegar, levantar a mão e falar, eu gostaria de ter um particular com você. E esperar todo mundo ir embora e ter o diálogo com a pessoa e dizer que você não gostou. Porque a pessoa que faz isso, ela não espera a reação da outra. Então, eu acho que isso já aconteceu comigo muitas vezes e eu cheguei e eu falei que eu gostaria na frente dos outros. Eu não disse o que era, mas eu despertei a curiosidade dos outros em saber que eu queria falar com ele. Mas em particular. E depois no particular, deixou as outras pessoas pensando. ela pegou ele e massacrou ele. Porque eu não tenho que fazer o mesmo com ele, o que ele fez comigo. Mas eu acho que o diálogo, pra mim, nesse momento, nessa situação, é o melhor a ser feito. E de preferência, olho no olho, só você e a pessoa. Tem que ter coragem, né? Porque às vezes a gente também é muito tímido. É o que você falou, ah, mas isso intimida, intimida. Mas é chegar e falar, não gostei. Falar mesmo. A gente, quando beber, fala isso, né? Quando ele não quer alguma coisa, ele fala, não. Não. E a gente também tem que falar, não gostei. Então, assim, meu conselho pra você é chamar a pessoa no canto e falar que não gostou. E eu acho que, quando eu fiz isso, a coisa ficou bem diferente. Às vezes eu sou um pouco agressiva, dou soco na mesa, né? Tipo, mostrar, parecer assim, nossa, você tá sendo meio masculinizado. Mas não é. Às vezes você tem que surtar e dar uma de louca, né? Parecer que tá na TPM, pra poder ele entender, né? Como é que as coisas funcionam com as mulheres. Esse é o meu recado. Uma das coisas que a gente, especialmente, tô falando muito da experiência universitária que eu tive, e de algumas relações, porque às vezes a gente não tem uma relação de poder que é difícil chamar, né? E falar. Em particular, acontece. Mas na hora, às vezes as pessoas se sentem intimidadas. Eu acho que uma das coisas bacanas é as mulheres se unirem. Existe, tem homo, mas tem uma em outra sala e tem uma em outra sala e que se tiver mais de duas, mais de uma pessoa, já são duas e vocês já podem se dar apoio. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque até pra você compartilhar esse tipo de coisa que você tá compartilhando conosco agora, isso acontece cotidianamente com todas as pessoas, com todas as mulheres em situações muito próximas. Todo mundo já viu algo muito parecido. E é importante pensar como agir e ter alguém pra dialogar sobre isso. Então, assim, a experiência que eu tenho visto ser muito positiva nos lugares é você tentar formar coletivos de mulheres. não necessariamente pra, sabe, tipo, ah, aquelas feministas, estéricas, saindo do estereótipo, dos nossos próprios estereótipos também, mas criar uma solidariedade entre as mulheres. Porque os homens, quando eles têm um problema, eles se reúnem no barzinho, eu vou trocar ideia, e eles são solidários entre si. a gente tem que se solidar entre si também. É esse o meu recado. Tem tempo pra mais uma pergunta? Só mais uma pergunta. Eu pedi apenas pra uma das meninas responderem. Meu nome é Bárbara, eu trabalho com software livre já desde 2000... É porque é baixo ali, tem que virar o... Coisa pra vocês. Eu trabalho com software livre, eu traduzo um sistema de gerenciamento de sites desde 2000, 2005. Mas eu não sou da área de tecnologia. Eu só queria que vocês olhassem o título do painel de vocês. Eu sou jornalista e trabalho muito com software livre. Eu, ano passado, eu vim aqui e falei que ia aprender Blender. Aprendi o Blender, aprendi a mexer na impressão 3D, comprei uma impressora 3D e estou imprimindo bonequinhos da área em impressão 3D. E só que você olhando o título de vocês ali, você vê que é uma coisa que parece que exclui quem não é da área de tecnologia. Dá uma olhada lá. Se você colocar estimulando a participação das mulheres no uso de software livre, você não acharia melhor do que deixar desse jeito que está? Não, responde. Quer responder, Adriana? Oi, eu acho que assim, que a ideia aqui, como a Campus Par envolve diversas áreas e o público é muito, muito grande, são 8 mil pessoas, eu acho que, não fui eu que criei o título, a gente não estou aqui como convidada, mas eu imagino que quem pensou nesse título, estimulando a participação das mulheres na tecnologia em projetos de software livre, pensou o seguinte, a gente pode abranger tanto para quem é só software livre quanto para tecnologia, mas não exclui, sabe? O foco nosso é esse, mas não impede de falar sobre outros assuntos. Imagino que foi essa a ideia, tá? Mas é uma reflexão válida. Nosso tempo terminou, eu quero agradecer a presença de vocês, a gente vai sortear duas canecas aqui para as meninas que vieram participar do painel, e aí eu vou fazer uma pergunta, e quem acertava levar a primeira? Vocês lembram o que a Eliane Domingos faz? Quem souber, levanta. Cadê o microfone? Pega aqui. Alô? Ela participa do fomento do projeto LibreOffice. Oi? Você pode pegar a canega para ela? A facinha. Para a outra caneca, vocês lembram o grupo que a ID faz parte? Que ela criou? Alguém levou o microfone para ela? Ela citou. Ela citou. O que você citou? Leia os galvos. E ela criou. Alguém sabe? Poli Guimu e Poli Jem. Certo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Continue acompanhando os conteúdos da área. Até a próxima. Aplausos. Tchau. Tchau. Obrigado.